Vamos dançar esse lambadão, a banda remexe music é a nova sensação Vamos dançar esse lambadão, a banda remexe music é a nova sensação Você está curtindo as minhas músicas com o Lobo Corpo, Didi, Didi e Pantaneiro Vamos dançar esse lambadão, a banda remexe music é a nova sensação Vamos dançar esse lambadão, a banda remexe music é a nova sensação E eu quero ver todo mundo dançando, a galera animado dançando essa lambada Eu quero ver todo mundo dançando, a galera animado dançando essa lambada Vamos dançar esse lambadão, a banda remexe o que é a nova sensação Vamos dançar esse lambadão, a banda remexe o que é a nova sensação Vamos dançar esse lambadão, a banda remexe o que é a nova sensação Vamos dançar esse lambadão A banda remexe music é a nova sensação Eu quero ver todo mundo dançando A galera animada dançando essa lambada Eu quero ver todo mundo dançando A galera animada dançando essa lambada Vamos dançar esse lambadão A banda remexe music é a nova sensação Vamos dançar esse lambadão A banda remexe music é a nova sensação Vamos dançar esse lambadão A banda remexe music é a nova sensação Vamos dançar esse lambadão A banda remexe music é a nova sensação Você está curtindo as minhas músicas Com um locutão que digiteu Tantanelino E mexe, mexe, rebola, rebola Gatinha entra no clima e bate na palma da mão E mexe, mexe, rebola, rebola E na reboladeira rebola até no chão E mexe, mexe, rebola, rebola Gatinha entra no clima e bate na palma da mão E mexe, 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 rebola, rebola E na reboladeira rebola até no chão Tá bombando, que tá bom, que tá bombando 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 E mexe, remexe, rebola, rebola Pratinho entra no crime, bate na palma da mão E mexe, remexe, rebola, rebola Menina rebola, beira rebola até no chão E mexe, remexe, rebola, rebola Tartinha entrando o crime, batindo a palma da mão E mexe, mexe, rebola, rebota Menina reboladeira, rebota no chão Tá bombando, é que tá bom que tá bombando Você está curtindo as minhas músicas Com o locutor de Didi Clube Pantaneiro Vamos desistir Você na sala, na palma da gostosa Que chegou pra ficar Lá fora está frio, aqui dentro não tá Vem chegando de massinho, menina, vem rebolar Vem quebrando a cinturinha, mostrando sua calcinha Que gostoso vai ficar Todo mundo está olhando, com certeza estão gostando Mas ninguém não quer falar Vem quebrando a cinturinha, mostrando sua calcinha Que gostoso vai ficar Todo mundo está olhando, com certeza estão gostando Mas ninguém não quer falar Quero ver, mexe, 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 mexe Você na sala, na palma da gostosa Que chegou pra ficar Lá fora está frio, aqui dentro não tá Vem chegando de massinho, menina, vem rebolar Vem quebrando a cinturinha, mostrando sua calcinha Que gostoso vai ficar Todo mundo está olhando Com certeza estão gostando Mas ninguém não quer falar Me quebrando a cinturinha Mostrando sua calcinha Que gostoso vai ficar Todo mundo está olhando Com certeza estão gostando Mas ninguém não quer falar Você está curtindo As melhores músicas Com o locutor Digitivo Tantanelu Essa é a nova onda Que chegou pra dominar DJs botão pra cada um Misturado pra agitar Quero ver as gatinhas Suadas até o cabelo Tô mal, tô doidão Tem mulher, eu tô no meio Já comigo eu vou fazer Essa galera mexer Bate na palma da mão Mexe, mexe a cinturinha Gatinha, que tesão Mexe bem devagarinho Mostra seu rebolado Se eu chamego sensual Gatinha vem subindo Pegar no meu ritual Bate na palma da mão Mexe, mexe a cinturinha Gatinha, que tesão Mexe bem devagarinho Mostra seu rebolado Se eu chamego sensual Gatinha vem subindo Pegar no meu ritual Essa é a nova onda Que chegou pra dominar DJs botão pra cada um Misturado pra agitar Quero ver as gatinhas Suadas até o cabelo Tô maluco, tô doidão Tem mulher, eu tô no meio Já comigo eu vou fazer Essa galera mexer Bate na palma da mão Mexe, mexe a cinturinha Gatinha, que tesão Mexe bem devagarinho Mostra seu rebolado Se eu chamego sensual Gatinha vem subindo Pegar no meu ritual Bate na palma da mão Mexe, mexe a cinturinha Gatinha, que tesão Mexe bem devagarinho Mostra seu rebolado Se eu chamego sensual Gatinha vem subindo Pegar no meu ritual Gatinha vem subindo Música 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 No azul piscina Vou visitar Jussara E quando o sol bater no seu rosto Ai que gosto me dá Música Mergulhar No azul piscina Vou visitar Jussara E quando o sol bater no seu rosto Ai que gosto me dá Minha jangada partindo pro mar Vai buscar minha linda sereia Minha linda sereia Música Vou visitar Jussara E quando o sol bater no seu rosto Ai que gosto me dá Mergulhar No azul piscina Vou visitar Jussara E quando o sol bater no seu rosto Ai que gosto me dá Minha jangada partindo pro mar Vai buscar minha linda sereia Minha linda sereia Minha jangada partindo pro mar Minha jangada partindo pro mar Minha jangada partindo pro mar Vem, paixão Eu não consigo te esquecer Vem, coração E dá um fim nessa saudade Que ficou aqui Vem, paixão Eu não consigo te esquecer Vem, coração E dá um fim nessa saudade Que ficou aqui Eu não consigo te esquecer A minha vida não tem sentido Sem você aqui do meu lado Eu posso até Ser de juízo A tristeza que me provoca A saudade que ela me deixou Eu não consigo viver longe dela Sem você posso morrer de amor Vem, paixão Eu não consigo te esquecer Vem, coração E dá um fim nessa saudade Que ficou aqui Vem, paixão Eu não consigo te esquecer Vem, coração E dá um fim nessa saudade Que ficou aqui Vem, paixão Vem, paixão Eu não consigo te esquecer Vem, coração E dá um fim nessa saudade Que ficou aqui Vem, paixão Eu não consigo te esquecer Vem, coração E dá um fim nessa saudade Que ficou aqui Um dia desse Um dia desse eu acordei Pensando que fosse um sonho Ela estava aqui do meu lado Me disse, amor Aqui cheguei Agora vamos ver nossas vidas Porque você é meu grande amor Eu te amo Te adoro Eu te quero Sem você posso morrer de amor Vem, paixão Eu não consigo te esquecer Vem, coração E dá um fim nessa saudade Que ficou aqui Vem, paixão Eu não consigo te esquecer Vem, coração Me dá um fim nessa saudade Que ficou aqui Música Hoje a noite o bicho vai pegar A mulherada estão botando pra quebrar Tem uma morena É um tremendo avião Ela vem fazendo charme Pra me chamar a atenção Olha como ela sabe Veja quando ela desce Mostra quando ela mexe, 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 mexe Olha como ela sabe Veja quando ela desce Mostra quando ela mexe, 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 mexe Tá me deixando louca essa menina Meu corpo sensual, cintura fina Faz comigo de novo, eu quero mais Tá me deixando louco Não aguento Ai, 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 ai Tá me deixando louca essa menina Meu corpo sensual, cintura fina Faz comigo de novo, eu quero mais Tá me deixando louca essa menina Não aguento Ai, 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 ai Oh, moçada, o bicho pegando a banda Repete a música e tocando é bom demais Vem mais Hoje a noite o bicho vai pegar A mulherada está botando pra quebrar Nenhum amor, ela é um tremendo avião Ela vem fazendo charme pra me chamar a atenção Olha como ela sabe Veja quando ela desce Mostra quando ela mexe, 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 mexe Olha como ela sabe Veja quando ela desce Mostra quando ela mexe, 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 mexe Tá me deixando louca essa menina Meu corpo sensual, cintura fina Faz comigo de novo, eu quero mais Tá me deixando louco Não aguento Ai, 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 ai Tá me deixando louca essa menina Tenho corpo sensual, cintura fina Faz comigo de novo, eu quero mais Tá me deixando louca Não aguento Ai, 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 ai Tá me deixando louca essa menina Meu corpo sensual, cintura fina Faz comigo de novo, eu quero mais Tá me deixando louca Não aguento Ai, 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 ai Tá me deixando louca essa menina Meu corpo sensual, cintura fina Faz comigo de novo, eu quero mais Tá me deixando louca Não aguento Ai, 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 ai Oh, mansado, o bicho pegou E a galera se pegou Tchau, 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 tchau Você aí fora chega pra dançar Vai bombar, vai bombar Galera mimada, que tá, que tá Vai bombar, vai bombar Na forma da mão, na porta do pé Vai bombar, vai bombar Ai, que tá gostoso, tem muita mulher Vai bombar, vai bombar Você aí fora chega pra dançar Vai bombar, vai bombar Galera mimada, que tá, que tá Vai bombar, vai bombar Na forma da mão, na porta do pé Vai bombar, vai bombar Ai, que tá gostoso, tem muita mulher Vai bombar, vai bombar Mexe, mexe, rebola, rebola É quebra, é quebra, é quebra, é quebra, é quebra, é quebra, é quebra Embaixo, 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 embaixo Agora em cima, em cima, em cima Embaixo, 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 embaixo Agora em cima, em cima, em cima Você aí fora chega pra dançar Vai bombar, vai bombar Vai bombar, vai bombar É na palma da mão, na porta do pé Vai bombar, vai bombar Vai que gostoso pra mão de mulher Vai bombar, vai bombar Você aí fora chega pra dançar Vai bombar, vai bombar Vai bombar, vai bombar Vai bombar, vai bombar Debaixo, debaixo, debaixo agora em cima, em cima, em cima Debaixo, 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 debaixo agora em cima, em cima, em cima Você está perdido a Rádio Música Com o Lobo Tone, de Dito Pantaneiro Vejo seu rosto bonito, seus olhos que brilham, contornem pra mim O seu sorriso me fascina, te amo menina, te quero assim Quero te amar do meu jeito, apertar no peito, sentir seu calor Sem você eu não sei viver, não quero jamais, apenas te perder Oh, querida estrela, que brilha noite e dia Seja onde for preciso, no meu caminho, meu doce benzinho Oh, meu grande amor, eu quero sentir seu calor Oh, meu grande amor, eu quero sentir seu calor Vejo seu rosto bonito, seus olhos que brilham, contornem pra mim O seu sorriso me fascina, te amo menina, te quero assim Quero te amar do meu jeito, apertar no peito, sentir seu calor Oh, meu grande amor, sem você, sem você eu não sei viver Sem você eu não sei viver, não quero jamais, apenas te perder Oh, querida estrela, que brilha noite e dia Seja onde for preciso, no meu caminho, meu doce benzinho Oh, meu grande amor, eu quero sentir seu calor Oh, meu grande amor, eu quero sentir seu calor Oh, meu grande amor, eu quero sentir seu calor É linda, se cuida a cintura e vem se requebrar Entra nessa onda que o bicho vai pegar É bola do corpo mole que é pra balançar Vou botar a perna pra frente pra menina se esfregar Tá se esfregando, tá ralando, tá gostoso Esfrega, esfrega de novo, esfrega, esfrega de novo Esfrega, esfrega na onda da espregadinha Esfrega, esfrega embaixo e também esfrega em cima Esfrega, esfrega na onda da espregadinha Esfrega, esfrega embaixo e também esfrega em cima Esfrega, esfrega na onda da espregadinha Esfrega, esfrega na onda da espregadinha Esfrega, esfrega embaixo e também esfrega em cima Esfrega, esfrega embaixo e também esfrega em cima É bola do corpo mole que é pra balançar Vou botar a perna pra frente pra menina se esfregar É bola do corpo mole que é pra balançar Vou botar a perna pra frente pra menina se esfregar Tá se esfregar no parraba, luta gostoso Esfrega, esfrega de novo Esfrega, esfrega de novo Tá se esfregar no parraba, luta gostoso Esfrega, esfrega de novo Esfrega, esfrega na onda da espregadinha Esfrega, esfrega embaixo e também esfrega em cima Esprega, esprega na onda até espregadinho, esprega, esprega, esprega embaixo e também esprega em cima Música Eu hoje estou tão triste, com até que uma dor no coração Que saudade de você, a vontade de te ver, peridão e feita o perão Tento distrair meu pensamento, mas aqui por dentro é uma dor que chega a roi Assim distante de você, eu não consigo viver, só Deus sabe o quanto dói Não tenha dúvida se gosto de você, se existe dúvida é você gostar de mim Você é a luz que ilumina meu viver, quero seu amor e você toda por mim Quero ver nosso amor brilhar como as estrelas do céu, azul que felicidade Me leva com você onde for, eu vou, vem amor, faz minha vontade Quero ver nosso amor brilhar como as estrelas do céu, azul que felicidade Me leva com você onde for, eu vou, vem amor, faz minha vontade Eu hoje estou tão triste, com até que uma dor no coração Que saudade de você, a vontade de te ver, peridão e feita o perão Tento distrair meu pensamento, mas aqui por dentro é uma dor que chega a roi Assim distante de você, eu não consigo viver, só Deus sabe o quanto dói Não tenha dúvida se gosto de você, se existe dúvida é você gostar de mim Você é a luz que ilumina meu viver, quero seu amor e você toda por mim Quero ver nosso amor brilhar como as estrelas do céu, azul que felicidade Me leva com você onde for, eu vou, vem amor, faz minha vontade Quero ver nosso amor brilhar como as estrelas do céu, azul que felicidade Me leva com você onde for, eu vou, vem amor, faz minha vontade Ao dia dessa foi tocar o bairro, sua alegria a noite inteira e total animação Era muita gente, já voltava no sábado, a mocidão comentava, isso aqui tá muito bom Eu sou da meia noite, tô muito bonitado Ei amigo, toque um rascinambado, toque um rascinambado Toque um rascinambado, já que aqui tá muito bom, vai ficar mais animado Toque um rascinambado, toque um rascinambado Já que aqui tá muito bom, vai ficar mais animado Um dia desse eu fui tocar o bairro, sua alegria a noite inteira e total animação Era muita gente, já voltava no sábado, a mocidão comentava, isso aqui tá muito bom Eu sou da meia noite, tô muito bonitado Ei amigo, toque um rascinambado, toque um rascinambado Toque um rascinambado, já que aqui tá muito bom, vai ficar mais animado Toque um rascinambado, toque um rascinambado Já que aqui tá muito bom, vai ficar mais animado Toque um rascinambado, toque um rascinambado Já que aqui tá muito bom, vai ficar mais animado Toque um rascinambado, toque um rascinambado Já que aqui tá muito bom, vai ficar mais animado Você que está aí fora, entra dentro pra dançar Cheio de mulher bonito, tá gostoso, tá danado Esse balanço quente eu fiz só pra você Quem dança, dança, quem não dá pra nem haver Mulherados tão querendo, tá gostoso, tá apertado Tô escutando, tô gostando, tô brincando E mexe, é bola, domina essa menina Tem esse corpo mole, vai embaixo e vai em cima E mexe, é bola, domina essa menina Tem esse corpo mole, vai embaixo e vai em cima E mexe, é bola, domina essa menina Tem esse corpo mole, vai embaixo e vai em cima Que mexe, quebola, domina essa menina Tem escopo, mole, vai embaixo e vai em cima Você que está aí fora, entra dentro pra dançar Cheio de mulher bonito, tá gostoso, tá danado Esse balanço quente eu fiz só pra você Quem dança, dança, quem não dança nem a ver Mulherados tão querendo, tá gostoso, tá apertado Tá acertando, tô gostando, tô ficando, eu assanhado E mexe, rebola, domina essa menina Vem escopo, mole, vai embaixo e vai em cima E mexe, rebola, domina essa menina Vem escopo, mole, vai embaixo e vai em cima E mexe, rebola, domina essa menina Vem escopo, mole, vai embaixo e vai em cima E mexe, rebola, domina essa menina Vem escopo, mole, vai embaixo e vai em cima Vem escopo, mole, vai embaixo e vai em cima E mexe, rebola, domina essa menina E mexe, rebola, domina essa menina E mexe, rebola, domina essa menina O seu corpo molhado, suado, faz a galera e ao delirio enlouquecer Começa a dançar pra mexer Arrocha, eu quero dançar com você O seu corpo molhado, suado, faz a galera e ao delirio enlouquecer Arrocha, 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 eu quero ver Arrocha, arrocha, ver o seu corpo mexer Arrocha, 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 eu quero ver Arrocha, arrocha, ver o seu corpo mexer E mexe, 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 mexe mais, mais, mais Requebra, 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 vai, vai, vai E mexe, 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 mexe mais, mais, mais Requebra, 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 vai Arrocha nessa dança pra mexer Arrocha menina, quero dançar com você Com seu corpo molhado, suado Faz a galera e ao delirio enlouquecer Arrocha nessa dança pra mexer Arrocha menina, quero dançar com você Com seu corpo molhado, suado Faz a galera e ao delirio enlouquecer Arrocha, arrocha, arrocha que eu quero ver Arrocha, arrocha, ver o seu corpo mexer Arrocha, arrocha, arrocha que eu quero ver Arrocha, arrocha, ver o seu corpo mexer E mexe, 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 mexe mais, mais, mais Requebra, 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 vai, vai, vai E mexe, 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 mexe mais, mais, mais Requebra, 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 vai Música Música Sacode pra cá, sacode pra lá Morena solta o cabelo pra dançar Sacode pra cá, sacode pra lá Quando ela passa requebrando Olha o nego insensual Com sorriso elegante Olha como ela dança Como ela mexe Ela solta o cabelo Que chama igual facilmente Quando ela passa requebrando Olha o nego insensual Com sorriso elegante Olha como ela dança Como ela mexe Ela solta o cabelo Que chama igual facilmente Morena solta o cabelo pra dançar Sacode pra cá, sacode pra lá Morena solta o cabelo pra dançar Sacode pra cá, sacode pra lá Música Morena solta o cabelo pra dançar Sacode pra cá, sacode pra lá Morena solta o cabelo pra dançar Sacode pra cá, sacode pra lá Morena solta o cabelo pra dançar Sacode pra cá, sacode pra lá Morena solta o cabelo pra dançar Sacode pra cá, sacode pra lá Quando ela passa requebrando Olha o nego insensual Com sorriso elegante Olha como ela dança Como ela mexe Ela solta o cabelo Que chama igual facilmente Quando ela passa requebrando Olha o nego insensual Com sorriso elegante Olha como ela dança Como ela mexe Ela solta o cabelo Que chama igual facilmente Morena solta o cabelo Que chama igual facilmente Morena solta o cabelo pra dançar Sacode pra cá, sacode pra lá Morena solta o cabelo pra dançar Sacode pra cá, sacode pra lá Morena solta o cabelo pra dançar Cheguei no bar e me chamou para dançar Eu disse que não sabia Ela diz vou te ensinar Mas que morena é um tremendo avião De dançar verre quebrava Balançou meu coração Ela me fez o chameiro Me deixando no apuro Quando a coisa esquentou Aí eu cheguei dando tudo Falei até embaixo Ela disse mexe, mexe Falei agora em cima Ela disse mexe, mexe Falei vamos de banda Ela disse mexe, mexe Falei agora é no meio Ela disse mexe, mexe Falei até embaixo Ela disse mexe, mexe Falei agora em cima Ela disse mexe, mexe Falei vamos de banda Ela disse mexe, mexe Falei agora é do rei, ela me se mexe bem Cheguei no baile, me chamo para dançar Eu disse que não sabia, ela diz vou te ensinar Mas que morena, um tremendo avião Que dessa vez requebrava, balançou meu coração Ela me fez um chameiro, me deixando no apuro Quando a coisa esquentou, aí eu cheguei dando curto Falei até embaixo, ela me se mexe, mexe Falei agora em cima, ela me se mexe, mexe Falei vamos de volta, ela me se mexe, mexe Falei agora é do rei, ela me se mexe, mexe Falei até embaixo, ela me se mexe, mexe Falei agora em cima, ela me se mexe, mexe Falei vamos de volta, ela me se mexe, mexe Falei agora é do rei, ela me se mexe, mexe Falei agora é do rei, ela me se mexe, mexe Música Segundo baile, eu vou dançar com ela Essa morena, só pensa em rebolar Nascer com ela, eu sei que vale a pena Vem cá morena, nós vamos voar Nascer com ela, tô todo molhadinho Mas que morena, boa de rebolar Ela é bonita e tem muito carinho Rebola aqui, requebalo, rebuça lá Rebola morena, rebola na boa Rebola morena, rebola sem parar Rebola morena nessa lambada já Bora morena, vamos dançar Rebola morena, rebola na boa Rebola morena, rebola sem parar Rebola morena nessa lombada já Simbora morena, vamos dançar Chego no baile, eu vou dançar com ela Essa morena, comecei a rebolar Nasci com ela, eu sei que vale a pena Vem cá morena, o sol não vamos suar Nasci com ela, tô todo molhadinho Mas que morena, boa de rebolar Ela é bonita e tem muito carinho Rebola que requebra e rebusta lá Rebola morena, rebola na boa Rebola morena, rebola sem parar Rebola morena nessa lombada já Simbora morena, vamos dançar Rebola morena, rebola na boa Rebola morena, rebola sem parar Rebola morena nessa lombada já Simbora morena, vamos dançar Transcrição e Legendas Pedro Negri